Olá, amigos. Nós vemos na Bíblia a história de Jó. Jó era um homem que tinha muitas riquezas. Lembram da música folclórica? Os escravos de Jó jogavam cachangá, tire, põe e por aí vai. Pois é, é uma novela bíblica onde ele vai perdendo tudo. O diabo vai tirando tudo dele. E Deus disse, eu confio em Jó. Jó ainda é meu servo. E na dor, no sofrimento, Jó nunca entendeu o que acontecia. Mas ele viu Deus e isso bastou. Muitas vezes sofremos calados. Complicado achar culpados, talvez nem tenham. É desafiador seguir em frente sem reclamar. Mas Deus olha por nós. Ninguém tem um sofrimento maior do que consegue suportar. Pensemos nisso. Até mais.